A noite de 18 de julho acolheu a inauguração do reabilitado Jardim do Morro com a atuação musical de Mundo Segundo. Mais do que uma inauguração, o Presidente falou-nos da logística do anfiteatro ao ar livre e da vontade de fazer daquele lugar um spot cultural do município. Hoje o evento é um bocadinho para marcar o início, mais do que uma inauguração, porque não há inauguração nenhuma, não há placas, não temos nada disso, mas mais do que tudo para marcar um momento de demonstração das potencialidades que este anfiteatro vai ter, para que nós frequentemente, e frequentemente quer dizer aos fins de semana, possamos aqui ter um espaço digno para jovens artistas de Gaia e da região e uma animação e uma atividade cultural que eu acho que vai ter muitos clientes. Apenas uma das duas fases da reabilitação está concluída, a que corresponde ao jardim e zona envolvente, que custou cerca de 400 mil euros. A próxima fase tratará a zona da gruta e do lago e custará cerca de 150 mil euros. O Jardim do Morro não é só de Santa Marinha, é de todos os gaienses. A renovação, a requalificação do Jardim do Morro conta muito, não só para os santamaranhenses, mas para todo o Conselho de Vila Nova de Gaia, tendo em conta que este jardim é, sem dúvida alguma, a grande montra do Conselho. Ele irá, naturalmente, trazer um maior dinamismo, aquilo que hoje podemos presenciar aqui, neste dia da inauguração, a forma de captar, portanto, também o público, nomeadamente os mais jovens, e eu folgo em ver, de facto, esta multidão hoje, aqui neste dia, de enorme significado para a União de Freguesistas de Santa Marinha e São Pedro da Vorada. Mesmo às portas da cidade e montra do recém-distinguido mosteiro da Serra do Pilar, o jardim estava a precisar de uma cara nova. A programação cultural é uma mais-valia. Eu, que realmente já passei por aqui muito tempo, em vários contextos, o jardim já há muito tempo precisava de uma remodelação, e também já estava prometido há muito tempo, mas, na verdade, estou muito orgulhosa. Como cidadã e como natural desta terra, tenho muito orgulho, acho que sim, que merecia mesmo, até porque está a entrada dos turistas e das pessoas que vêm do Porto para Gaia, estava mesmo a merecer. Está muito mais limpo, digamos assim, tem um outro aspecto, há um ar muito melhor à cidade, e tem muito mais luz e é muito mais confortável estar aqui, mesmo com os amigos, com a família, é um espaço muito mais inovador aqui em Gaia. Acho muito boa porque não costuma haver atividades nenhumas aqui, costuma acessar um jardim muito simples e acho que assim traz um bocadinho a comunidade mais próxima. Mas os gaiense lembram que o jardim sempre foi um marco na região. Sim, isto já era bonito antes de fazerem esta obra, mas agora penso que realmente vai melhorar, vai aparecer mais gente, principalmente pessoas do Porto que conhecem esta zona e que torna-se mais agradável agora estar aqui também. Olha, este jardim sempre foi lindo, sempre foi bonito, sempre o frequentei e agora está ainda mais bonito que qualquer. O concerto do Mundo Segundo animou a noite, centenas foram aqueles que se deslocaram até ao Jardim do Morro para ver bem mais do que a paisagem.